Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer surpresa de bacalhau. Uma receita muito simples e deliciosa. Nós vamos precisar de 5 batatas médias cozidas e descascadas. Vamos amassar essas batatas e preparar um creme que vai conter uma caixa de creme de leite, um fio de azeite e uma colher de suco de limão. Coloque também 50 gramas de queijo ralado, da sua preferência. Vamos misturar bem esses ingredientes e levá-lo à massinha de batata. Esse limão foi colocado para que tenha uma consistência melhor ao creme. E por isso nós fizemos separado também. É muito fácil e rapidinho de fazer. Aqui você pode utilizar a salsa cortadinha em rodelas. Você pode gostar de outro tempero. Uma xícara de leite. Essa cor é porque esse leite que eu utilizei é sem lactose. Pode colocar mais azeite ao gosto, quem desejar. Não é bom deixar essa massa seca. Se você não gostar de azeite, coloque uma colher de margarina ou manteiga. Bom, depois de bem misturada, você leva a metade dessa massa para o refratário. Espalhe bem. E acrescente salsinha picada. Porque agora nós já estamos montando o recheio. Não se preocupe com a brincadeira aqui dos cachorros. Estou fazendo esse barulho. Espalhe a salsinha. Coloque a azeitonas em rodelas. Pode ser verde ou preta. E vamos colocar cenoura ralada. Também a gosto. Eu utilizei metade de uma cenoura grande. Agora vem o bacalhau que você dessalgou de um dia para o outro. Trocando a água no mínimo sete vezes. Cozinhou bem. Se você quiser cozinhar a batata junto com esse bacalhau, pode. É que como eu já tinha esse bacalhau reservado em freezer, ele já estava adiantado. Então foi só descongelar. Bom, depois a última camada. Você tendo colocado o bacalhau desfiado, sem espinhas. Você venha com o restante da massa. Aqui eu coloquei um pouquinho de cenoura ralada a mais. Para decorar, você pode usar a sua criatividade. Coloque também queijo parmesão ralado. Para que possa dar uma gratinada no forno. Os alimentos estão praticamente prontos. Mas nós vamos aquecer e gratinar esse queijo por uns 10 minutos no forno médio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ficou realmente maravilhosa. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Não estou fazendo a receita com muita frequência, mas sempre vou trazer alguma novidade. Nem que seja semanal. Um abração a todos. Tchau, tchau.